Música Oi amor! Oi! E aí galera! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muitos perguntaram né? Sim! Que se trata de como a senhorita Abby Aprendeu a falar português Mas antes, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos Se você é novo aqui E uma meta de likes, Gordinha Quantos likes nesse vídeo? A meta é 420 likes Então capricha aí galera Tá tendo vídeo frequentemente aqui no canal Qual foi o curso que você obteve pra aprender português? Diga pra nossos amigos Eu usei o curso Rosetta Storm É um curso muito bom Apesar de ser um pouquinho caro Eu acho que vale a pena Esse aqui galera Esse curso oferece aulas que você pode fazer no seu computador Acesso ao site Em que você pode conversar com faladores nativos Da língua que você está querendo aprender Você pode ler histórias pequenas no site Tem vários jeitos de você aprender a língua que você está querendo aprender Esse curso te ensina a língua que você quer aprender De um jeito muito natural Como se você fosse uma criança aprendendo a sua primeira língua E quais línguas você tem dentro do Rosetta Storm Pra aprender? Você pode aprender inglês americano Inglês britânico Espanhol Espanhol da Espanha Francês Italiano Chinês Japonês E muitas línguas Além dessas O preço é bom ou não? O preço é um pouquinho salgado Mas eu acho que vale a pena Varia como? Como é que é o esquema de preços? Para estudar durante 6 meses Você tem que pagar 79 dólares Para estudar durante 6 meses Você tem que pagar 119 dólares Para estudar durante 1 ano Você tem que pagar 179 dólares E para estudar durante 2 anos Você tem que pagar 249 dólares Talvez seja um pouquinho salgado Para quem mora no Brasil Aqui dá para se pagar Mas mesmo assim é um curso caro Lembrando galera Eu vou deixar aí Para vocês A gente vai deixar para vocês aí O site oficial do Rosetta Storm Se você tiver interesse Isso não é nem uma propaganda Paga Porque a Abby está falando realmente Porque ela usou Às vezes em datas comemorativas Tipo agora teve no Valentine's Day Uma promoção Tipo 2 anos era 140 e alguma coisa 145 dólares Então fiquem ligados nisso aí Mas vamos a algumas perguntinhas Que é importante falar Quais dificuldades você teve Para aprender o português? Eu acho que os dois maiores desafios Para mim Foram o R português Que é bem diferente Não tem um R igual ao R português Em outras línguas É um R bem único Ela falava assim E hoje ela valorou muito Obrigada Também tive dificuldades Com as conjugações dos verbos Gente Em inglês O verbo fazer Tem do Do Doing Done Did Quatro conjugações E no Brasil? Tem uma lista enorme Tipo Só para conjugar fazer Tem uma lista enorme De variações Esse verbo É incrível Ah e se você quiser ver A evolução da AB Tem os vídeos antigos E você pode assistir Amor Você não vai pôr isso no vídeo Ah mas eu vou mesmo Não não vai Ah vou com toda certeza Não vai Isso é uma coisa que eu tinha Para perguntar faz tempo Mas eu sempre esqueço de perguntar Qual português foi mais fácil Para você entender as pessoas? Português do Brasil? Ou português de Portugal Quando você foi lá? Foi mais fácil para mim Aprender o português do Brasil Simplesmente porque eu comecei a estudar O português do Brasil Então eu tinha me acostumado Com o sotaque brasileiro Com os verbos brasileiros E tudo mais Eu vejo frequentemente no canal Galera Muita gente perguntando A AB só sabe falar o português E ler Ou ela sabe escrever também? Eu sei ler Ouvir Entender Falar E escrever E qual você mais gosta assim de Eu gosto de escrever em qualquer língua Eu curto a sensação de sentar com uma caneta E um papel E escrever meus pensamentos Então eu gosto muito de escrever em português Quando surgiu essa vontade de aprender português? Quando eu fui no Brasil Eu cheguei no aeroporto Eu ouvi alguém falando português E imediatamente eu me apaixonei E eu fiz uma promessa para mim Que eu ia aprender essa língua Eu pensei comigo Eu vou aprender português um dia E foi lá que eu comecei a pensar Como eu ia arranjar algum curso Para aprender essa língua Tanto que no Brasil Quando a gente se conheceu Eu dei Oi E ela não falou quase nada Mas ela estava triste no dia Não deu para entender Mas... Não, era porque você era chato mesmo Quanto tempo você estudou o português? E quanto tempo demorou para você ficar fluente no português? Para comunicar 100% Para conseguir falar e entender essas coisas Eu acho que eu levei mais ou menos 10 meses Mas para saber a pronúncia correta dessa língua Eu demorei mais ou menos um ano Agora, eu ainda estudo essa língua Quando você está querendo aprender uma língua Você nunca vai parar de estudar Eu ainda procuro conjugações de verbos Eu ainda leio coisas em português Ainda escrevo no meu diário em português Entendeu? Uma dica que eu dou Por exemplo Eu ainda aprendo inglês E assista coisas sem legendas Tenta conversar com as pessoas Não tenha medo de falar com as pessoas A Abby quando conversava comigo via Skype Quando eu estava em Portugal Ela não tinha medo Usávamos sim no começo do Google Tradutor Porque ela estava no início Mas chegou uma hora que não usamos mais Você vai ter que cometer erros Para aprender qualquer língua E eu tive que me acostumar com a sensação De cometer erros e ser corrigida Que dicas você dá para a pessoa aprender Uma língua que ela queira aprender Como você aprendeu português? Basicamente, eu recomendo que você viva Na língua que você quer aprender Eu decidi viver minha vida em português Eu escrevo em português Eu falo português Eu converso em português Eu escuto músicas em português Tudo da minha vida eu faço em português Para nunca esquecer as coisas que eu já aprendi E para sempre aprender mais e mais Mas Abby, você vive nos Estados Unidos Você vai esquecer o inglês? Não, não Eu acho que você nunca vai esquecer da sua primeira língua Eu, às vezes, esqueço de uma palavra ou outra E é meio engraçado Eu acho engraçado Tipo, eu esqueci de como falar ponte em inglês Eu estava pensando numa ponte Eu tentei falar e eu Como que é? Ponte, ponte, como que é? Eu esqueci A sua sorte que chocolate em inglês e português é igual Quase igual Chocolate Chocolate É praticamente a mesma coisa É, e chocolate é bom em qualquer língua Você estudava quantas horas por dia? Estudando e falando contigo Eu acho que eu fazia isso mais ou menos Durante 5 ou 6 horas por dia Todos os dias Mas eu procurava falar com outras pessoas Além de falar com você Eu procurava ler coisas em português Então, realmente, eu passava o meu dia inteiro Fazendo coisas em português A gente sabe que você não finalizou o português total Você quer aprender mais ainda do português Mas quais são as próximas línguas que você tem vontade de aprender? Finlandês Jesus Árabe Meu Deus Talvez italiano Espanhol Eu vou perder minha mulher Imagina ela falando em finlandês comigo Lasco, vai me xingar e não vou nem saber É, eu tenho vontade de aprender várias línguas Eu não sei se eu vou conseguir aprender todas Que eu estou querendo aprender Mas eu vou tentar Isso é bom que abre seu horizonte, galera E o site vai estar aí na descrição Para quem quiser conhecer E também tem a possibilidade de você Experimentar o curso Por algum tempinho Eu não sei Você dá uma olhada lá O site eu acho que está em inglês Não sei se tem a possibilidade de você ver em português Mas dá uma conferida lá, tá bom? Estamos aqui agora Passeando com o gordinho E esperamos que eles gostem, né, bebê? Desse estilo É legal às vezes falar Sobre assuntos que vocês têm curiosidade E dúvidas de vocês aqui dos Estados Unidos também E digam se vocês querem mais coisas assim Ou assuntos do momento também, né? No meio dos vlogs diários Que hoje a gente não ia fazer nada Ah, vamos fazer aquele vídeo Que a gente estava esperando há muito tempo para fazer? Vamos! Que era sobre o que vocês sempre perguntam Como a gordinha aprendeu português Foi muito divertido fazer, né, gordinha? Foi Foi meio que uma entrevista, parecia É E, galera, é isso No final dos vídeos sempre aparecem os dois últimos vídeos Que saíram no canal Então assistem até o final Para vocês saberem quais foram os vídeos que saíram Esses dias atrás aí Não se esqueçam da meta dos likes Que são os 420 para esse vídeo Se inscreve se você quer receber os próximos vídeos E se quem também tiver afim Assina o sininho Para estar recebendo Se você também não quiser, não tem problema E as redes sociais estão todas na descrição, né? E, gordinha, qual que é a hashtag Para quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag curso de inglês Ah, se você quiser também pode pôr aí Hashtag curso de português Tá bom? Até o próximo vídeo Tamo junto Misturado E tchau 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 Obrigado.